Ela é dotada de uma mente perspicaz e de um coração muito compassivo. O legado da desembargadora Eva ficará para sempre gravado na memória da nossa instituição, na memória dos nossos corações, para a entrega de uma justiça mais fraterna, mais humana, mais solidária e mais ágil. Minha querida amiga desembargadora Eva Evangelista, quanta honra poder fazer parte deste momento da sua brilhante carreira. Você que tem uma vida dedicada ao Judiciário Acreano, que já ensinou muito e continua nos ensinando com a sua retidão e honestidade e simplicidade. Que essa nova fase seja um momento de tranquilidade, merecido depois de tanto trabalho árduo e tanta dedicação e amor. Um forte abraço, Nilson. Que Deus te abençoe sempre. Olha, a desembargadora Eva tem um trabalho muito bonito no Judiciário. muito dedicada, muito competente. Primeiro que ela foi a primeira mulher, né? Juíza. Então, isso é um papel muito importante. Sem dúvida alguma, um dos personagens mais importantes da história do Judiciário Acreano. Então, a desembargadora é aquela mulher que acordava de manhã e já mandava uma mensagem para todas as mulheres daquele grupo, incentivando e motivando aquelas mulheres, dentro da coordenadoria da mulher, a ajudar outras mulheres, né? Em situação de violência. Então, aquilo, para mim, foi muito marcante. Ter a desembargadora sempre se importando, né? Com todas essas mulheres, que essas mulheres pudessem ajudar outras mulheres. Porque é a essência dela, essência mulher. Falar da desembargadora Eva, que infelizmente está se aposentando, ou felizmente está se aposentando. A desembargadora Eva, ela é muito conhecida pelo empenho com que ela se dedica às causas das minorias, notadamente às causas das mulheres. Ela é uma árdua defensora das mulheres. O poder do Judiciário deve muito à desembargadora Eva. A desembargadora Eva, quando eu entrei na magistratura, em 88, ela já era presidente do tribunal. Também uma grande defensora dos direitos das crianças e dos adolescentes. E, portanto, nessas duas áreas, ela acabou tendo uma atuação muito forte, muito decisiva, sendo uma das pessoas mais conhecidas do Poder Judiciário do Estado do Acre, justamente por essa dedicação e por esse empenho em relação à causa das minorias. Eu vim para o Estado do Acre, onde eu prestei o concurso para a Universidade Federal, para professor efetivo do curso de Direito. E, justamente em 1994, foi a data que eu também conheci a desembargadora Eva. Essência de tranquilidade, essência de experiência, que sabe, com isso, transmitir todos os saberes da vida. A desembargadora Eva é uma apaixonada pelo ensino, pelo conhecimento. Ela faz parte da história dos últimos, pelo menos dos últimos 40 anos, de qualquer estudante de Direito. Ela foi ainda minha professora. Cada discussão, cada debate, ela sempre tem uma visão diferenciada para nos ensinar. A desembargadora Eva, ela nos ensina todos os dias. A desembargadora tem um legado fantástico, de muito trabalho, em prol da magistratura criana. Ela está além do seu tempo. O Desaé é uma inspiração. E ela tem esse amor de distribuir justiça, fazer valer os direitos das pessoas menos favorecidas. Então, ela tem uma energia, ela vai para o Juruá, vai para as aldeias celebrar, distribuir justiça nas aldeias. Já não foi em uma, em duas, nem em três. Eu nunca fui a uma aldeia. Eu não tenho esse pico. Ela foi para todas as aldeias que tem aí. O trabalho da desembargadora Eva, aqui no nosso tribunal e no Poder Judiciário do Estado do Acre, é inegável. E tudo quanto foi feito ou dito é pouco ainda em relação ao que ela representa para o Poder Judiciário do Acre. É exemplo de mulher, exemplo de vida e exemplo de caminho a ser trilhado por todos nós, magistrados e magistradas do Poder Judiciário do Estado do Acre. Ela não vai conseguir descansar, que ela é incansável. Ela vai continuar. Eu, pelo menos, estou com certeza que vou ainda me servir dos conhecimentos jurídicos dela por longa dada, se ela se o permitir. Ela é destemida, ela é incansável, ela é dinâmica. Tudo isso representa a desaena. A aposentadoria não será motivo de afastamento seu do nosso meio. A senhora estará sempre conosco, sempre nos orientando. Aplicando as leis com segurança, com amor também, quando precisou. Uma professora de respeito muito conhecida, mas também pelo seu papel na justiça. Duas coisas. Primeiro, o profissionalismo. O juiz profissional. O que exige uma sensibilidade, que exige vontade de transformar vidas. E ela tem isso. Segundo, a humanidade. Ela sempre tem esse toque de humanidade. Essa vontade de transformar vidas. Então, a desmarcadora Eva, acima de tudo, ela nos forma pelo exemplo. Então, as ações dela têm levado o Poder Judiciário, cada hora, para locais melhores e maiores. Então, o reconhecimento popular, o reconhecimento através das instituições, são muito frutos do exemplo dela. É uma pessoa de vanguarda, sempre atuando com foco voltado para a comunidade. A desmarcadora Eva, sua história se confunde com a história do Poder Judiciário. Ela exerce funções que elevam o nome do Poder Judiciário do ponto de vista daquela abordagem social, a coordenadoria do Projeto Cidadão. A desmarcadora Eva, eu agradeço a Deus o privilégio de ter acompanhado parte de sua vida pública, quer seja como seu servidor no Tribunal Regional Litoral, quer seja como seu aluno na Universidade Federal do Acre. Deus que ilumine a senhora na sua trajetória. Forte abraço, com um grande carinho. Fique com Deus. Amém. Sempre nos liderando, eu desde que entrei na magistratura, isso em 88, a senhora foi sempre uma líder do Poder Judiciário. Aqui fica a minha gratidão em relação a tudo que a senhora fez para a instituição, para o Poder Judiciário muito especialmente, e para o Estado do Acre. Queria que a senhora não fosse. Aliás, não é só eu, todo mundo gostaria que a senhora não se aposentasse, não tivesse essa história de 75 anos, a senhora com esse vigor que a senhora tem, teria que se afastar do trabalho. Desembargadora Eva, eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento especial à senhora e dizer assim da grande admiração que eu tenho como mulher para a senhora, que é uma mulher forte, guerreira, culta, elegante, e que muito contribuiu para as nossas vidas, para a nossa vida profissional e para a nossa vida também pessoal. Minha palavra é dizer de eterna gratidão à senhora e, mais uma vez, eu te amo. E a senhora estará bem aqui pertinho, porque longe é um lugar que não existe, a senhora estará sempre conosco. E derradeiramente eu quero lhe agradecer por esses ensinamentos diários que a senhora tem me dado enquanto desembargador, por esse compromisso inabalável com a justiça, com as causas sociais, com o bem-estar da população acriana. Minha grande desembargadora, minha líder, nossa conselheira, realmente a saída, o seu afastamento do policial é uma perda, como eu disse, para toda a magistratura do Estado do Acre. Lembadora Eva, quero desejar à senhora tudo o que a vida pode proporcionar de bom e desejar que Deus continue abençoando a sua vida, como tem feito até hoje. Ela é muito surpreendente. Ela é uma pessoa assim. Eu digo para ela que ela é a única aqui, que eu nunca vi uma pessoa igual a ela, porque ela não cansa. O presidente do Tribunal de Justiça, quando ela estava com seis, sete meses, telefonou para ela dizendo, Eva, você vai vir ter seu filho aqui na capital, porque aí não tem recursos. E ela veementemente falou que não iria, que como ela morava em Sena Madureira, o filho dela ia nascer em Sena Madureira. E o nosso irmão é o único que é Sena Madureirense, nasceu lá. Quando eu fui ganhar meu primeiro filho, Miguel, a mãe simplesmente abandonou os processos e passou o dia na maternidade, ainda queria dormir comigo lá. E o outro momento que eu agradeci muito a ela foi poder ter ficado todo esse tempo ao lado dela. Mãe, a senhora é incrível. A senhora pensou muito. Do fundo do meu coração, essa mensagem é de agradecimento para a senhora, justamente quando eu estava fazendo o concurso para o Ministério Público, a segunda vez, naquela ocasião que eu estava treinando na prova de tribuna. E a senhora foi ficar lá comigo para ver como é que eu iria me sair. E a senhora diz que está pronta. E eu carrego isso comigo em toda a minha vida. A senhora é desembargadora, é professora, é a melhor profissional que existe, mas a sua maior qualidade é ser a melhor mãe que a gente podia ter nesse mundo. Como diria o grego Antícias, a gratidão é a memória do coração e a mãe de todas as virtudes. Eu amo muito a senhora, de todo o meu coração. Deus abençoe hoje e sempre. Mãe, eu te amo demais. Como eu já li algumas vezes e já enviei para a senhora, as mães deveriam ser eternas. Parabéns pela sua belíssima trajetória, seu exemplo na magistratura, todos os anos que a senhora viveu, todas as batalhas que a senhora enfrentou, todas elas a senhora enfrentou com a cabeça erguida. A senhora é um exemplo absoluto para nós. Mãezinha, eu só tenho a agradecer a Deus por ter me presenteado a senhora como uma mãe, como uma mulher, como um exemplo a ser seguido. Te amo demais. Sem você, eu não seria ninguém. É o amor da minha vida. Foi o sol que deu na minha vida. Ela disse que o sol nasceu quando eu conheci a Eva. E o meu amor por ela cresceu. Cresceu que eu não posso imaginar. Eu, sozinho, sem a Eva. O Cora Coralina falou, removendo pedras e plantando flores. Para a desbagadora Eva, que ela possa agora mergulhar no campo de flores e em céu estrelado, na consciência de que serviu o bom combate. Música 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 Música